Estaremos no centro da palavra do nosso Deus Pede a Deus Pai de hoje Uma casa de oração Para que cura Esta nação E rama em nossos Corações O calor O amor O amor O amor Faz de nós Atalaias O juro Que não tem O amor 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 Cura está na nossa sorte Levanta as ruínas Daquilo que o dia foi sua glória Muda a nossa história Perdoa os pecados E saia as feridas Abriu a Deus do Senhor E saia as feridas E saia as feridas E saia as feridas Aleluia 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 Aleluia